Às vezes nem nos damos conta, mas a música nos cerca por todos os lados. Existe música para enfrentar o trânsito, trabalhar, fazer ginástica. Pensando em usar a arte para educação e interação, a partir de 2011, o ensino da música será obrigatório em todo o país. Violão, teclado e voz. Uma vez por semana, os alunos desta Escola de Ensino Fundamental de Novo Hamburgo se reúnem para cantar e tocar. A disciplina já existe há 10 anos, ministrada pela professora Michele. Está inserida no currículo belíngue. O foco principal é a educação musical, que atua em diversas áreas do conhecimento. Trabalha a questão do conhecimento globalizado, em geral. Aqui na minha aula, eu posso estar desenvolvendo com as crianças a questão de alfabetização, com as sonoridades de letras, a questão de matemática, a partir do ritmo também, trabalhando, entrando na matemática, com os tempos, as durações. Então a gente entra com educação física, com as coisas bem de corpo. E como onde tem música, tem diversão garantida, não é necessário insistir para esta garotada com idades entre 9 e 10 anos entrar no clima da aula. Eu acho muito legal. Eu acho muito legal porque a gente aprende bastante coisa. Muito legal. Cássio reforça o gosto pela aula e garante que se aprende muito mais que somente cantar. Não é só música. A gente aprende vários hinos, muitas coisas aqui, principalmente no Rio Grande do Sul. E eu vi vocês cantando em inglês. Como é que é cantar em inglês? Ah, é como se a gente aprendesse uma nova língua, envolvendo duas aulas, a de música e a de inglês. O secretário de Educação de Novo Hamburgo, Alberto Carabarral, explica que na rede municipal de ensino já existem atividades ligadas à música, como corais, por exemplo. Além disso, projetos em andamento para orquestras de sopros e capacitação de professores no Ateliê Livre Municipal. Então são várias professoras que já inclusive vêm constituindo uma orquestra de flautas na perspectiva já de trabalhar em sala de aula com os alunos. algumas já vêm desenvolvendo isso. Então o ateliê em si, ele tem várias atividades de formação e de trabalho musical com os alunos da rede, seja no próprio ateliê, aqui no Centro de Cultura, mas também deslocando professoras para fazer esse trabalho junto às escolas. A professora está se especializando em música pela FEVAR. Sua pesquisa na pós-graduação é com relação à capacitação dos profissionais que devem atuar na área. Que ela não seja uma música para data comemorativa, para apresentação nas festinhas, para antes do lanche, e sim de fato aconteça de forma coerente, pensando em apreciação musical, pensando em construção, criação, composição com as crianças, pensando em execução também, a partir das coisas também que eles já vivenciam e já trazem. O secretário destaca que o ensino nas escolas do município vai ser implantado até o segundo semestre do ano que vem, e há previsão para a contratação de mais professores. Nós vamos trabalhar também na contratação de professores gabaritados para a educação musical. O secretário destaca que o ensino nas escolas do município vai ser implantado até o segundo semestre do ano que vem.